E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Vai, vai, vai Eita, é o DJ GPL A dela, a dela tá fulpatona Tem que ver o que ela faz, caralho Vai piranha cai, rebolando vai Travar seu legal, você bem se enxoga Taca com você e toda pica no pai Vai piranha cai, rebolando vai Travar seu legal, você bem se enxoga Taca com você e toda pica no pai Posso te porrar, posso, posso te porrar 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 Os meninos é ruim, é poucas palavras Os favela é ruim, é poucas palavras Toma tapa, toma tapa, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Novo combate o W fez, pra elas vestir o bumbum Tudo dum dum dum, aí é novinha, tudo dum dum Despeca com, despeca com, despeca com o bumbum Despeca com, despeca com, despeca com o bumbum